Diogo Defante ficou o dia inteiro hoje como um rato, como um hamster, vestido numa gaiola, em frente a um shopping. E ele fez isso para promover um videoclipe, imaginamos. Vamos ver. Jerry. Caralho, produção. Caralho, barcos e barcos? Sempre que acordo de manhã procuro queijo, tomo meu café e a mamãe me dá um beijo. Mas esta manhã não encontrei alguém que comeu, se pego o safado ele vai virar comida de tubarão. Cherry pegou meu queijo, vou fazê-lo andar na prancha. Cherry pegou meu queijo, vou fazê-lo andar na prancha. Cherry. Descobri que o safado era um roedor. Deixou seus rastros de merda pelo chão, vou persegui-lo sem tirar muita dor. Cortarei suas bolas, o farei lamper, minhas botas. Cherry pegou meu queijo, vou fazê-lo andar na prancha. Cherry pegou meu queijo, vou fazê-lo andar na prancha. Cherry pegou meu queijo, apertou meu queijo,ập e sequência. Cherry pegou meu queijo, vou fazê-lo andar na prancha. Cherry pegou meu queijo,igail pegou meu de boa. Em G напodais וא�un sportivi terávido, hen美國 nos transformou como Black. Eu vou ter que ver isso mais tarde. Na cara? Muito bem produzido. A prancha Jerry pegou meu queijo. Eu não lembro. Eu vou fazer eu andar na pranchaijê. Giarrino... 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 Pô, ficou muito pica, mano. E, ó, tem show dele, hein? Caralho, moleque. Dia 13 de agosto, no Circo Voador, no Rio de Janeiro, hein? Garanta já o seu ingresso. Cara, ficou muito bem feito. Uma produção impecável, mano. Impecável. Gringa, né? Nível gringo. Um dos grandes clipes já feitos no Brasil. Papo 10, hein? Eu não tenho esse conhecimento pra falar, mas ficou... É o que falou, Beltrão. O bagulho tá impecável, pô. Não, tá muito maneiro mesmo. Muito maneiro. Jerry pegou o meu queijo.